Fala, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no estúdio, mas numa gravação meio amadora, porque nossa equipe inteirinha tá fazendo a live de Cyber Monday. Se você não assistiu, entra aí no nosso canal pra assistir tudo. Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre um brasileiro que perdeu 79 bitcoins porque seu Gmail foi hackeado e o caso foi parar na justiça. Novas modalidades Pix que chegam hoje, golpes de SMS chegando a roda em celulares e muito mais. Agora deixa aquele like amigão e bora pras notícias. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Google não tem responsabilidade pela perda dos 79 bitcoins do brasileiro que teve sua conta Gmail hackeada e com isso suas chaves expostas. Quando o cliente do Google entrou com a ação na justiça em 2017, o ativo valia cerca de 5 mil dólares. O prejuízo, no entanto, já totaliza 24 milhões de reais, visto que a criptomoeda chegou aos 54 mil dólares recentemente, cerca de 301 mil reais por unidade. O cliente terá direito de receber 15 mil reais por danos morais ao ter sido hackeado, mas a empresa não será obrigada a pagar os 200 mil reais por danos materiais pela perda dos ativos. Segundo a ministra relatora do caso, Nancy Adrigue, somente o acesso ao e-mail seria insuficiente para propiciar a transação das criptomoedas. E a ministra ainda evidencia que a chave privada que permite o acesso às criptomoedas não deve ser revelada e precisa ser guardada pelo usuário, visto que atualmente não há maneiras de recuperá-la. Nas últimas semanas, a gente tem divulgado bastante a E-Virada Esportiva, um campeonato online de esportes que está acontecendo entre este mês e dezembro. Para quem ainda não entendeu, eu vou lembrar. Os jogos são CSGO, FIFA 22 e Free Fire, ou seja, tem para PC, console e mobile. A realização é da BBL e a idealização ficou por conta da Prefeitura de São Paulo. E os vencedores receberão até 100 mil reais em prêmios. Agora que já te lembrei disso tudo, quero te fazer um novo convite. Que tal acompanhar o campeonato? Acho que todo mundo aqui gosta de assistir a competições, então pensa que legal ver pessoas como você disputando impactantes partidas de jogos tão famosos. Além disso, a final que vai acontecer dia 5 de dezembro vai ser um super evento com mais de 12 horas de transmissão e muitas surpresas. Quero saber mais sobre isso? O link da E-Virada Esportiva está embaixo e se eu fosse você, eu não perdia, hein? Contas hackeadas do Google Cloud estavam sendo utilizadas por cybercriminosos para a mineração de criptomoedas de forma ilícita, aproveitando o alto poder de processamento do serviço na nuvem. De acordo com o Google, 86% das 50 contas do Google Cloud comprometidas em uma campanha recente foram usadas pelos mineradores. Na maioria dos casos, o programa de mineração de bitcoins e outras moedas digitais foi baixado em 22 segundos após a invasão dos perfis. Além disso, a alta capacidade de computação da plataforma foi usada para outras finalidades pelos cybercriminosos, conforme indica a equipe de segurança cibernética da empresa. Os invasores usaram os recursos de 10% das contas na identificação de possíveis vulnerabilidades em sistemas, enquanto 8% delas foram aproveitadas em diferentes cyberataques. Para aumentar a segurança do serviço de armazenamento na nuvem, o Google recomendou aos assinantes que ativem a autenticação de dois fatores e utilizem outras ferramentas de proteção. Autenticar códigos baixados com hashing e verificar se as credenciais de acesso foram expostas em vazamentos de senhas são outras medidas preventivas. No documento também é destacada a ação de criminosos virtuais vinculados à Coreia do Norte, na qual eles se passaram por falsos recrutadores da Samsung. As vítimas eram direcionadas a um link malicioso que levava ao download de um malware armazenado no Google Drive. E em todos esses casos, as tentativas de ataque foram bloqueadas, segundo o Google. E o Banco Central publicou uma resolução no Diário Oficial da União que altera o regulamento do Pix. O sistema de pagamentos instantâneos passa a incluir as modalidades de saque e de troco em seu funcionamento, opções que estarão disponíveis já a partir de hoje. Segundo o próprio BC, essas duas novas opções para o Pix são opcionais e devem ser implementadas pelos estabelecimentos comerciais, empresas de redes de autoatendimento e instituições financeiras. Porém, a resolução já deixa claro que as modalidades não incorrerão em tarifas extras para as pessoas físicas para até oito transações mensais. O PixSac é uma modalidade que permite que os clientes realizem o resgate de dinheiro de suas contas a partir de qualquer instituição participante desse sistema de pagamento. Isso inclui redes de caixas eletrônicos e até mesmo estabelecimentos comerciais credenciados para isso. No caso das lojas, o cliente precisará fazer um Pix para o agente comercial em uma dinâmica muito parecida a um pagamento convencional. Na sequência, a partir da leitura de um QR Code, poderá receber o dinheiro como um saque do serviço. Para a modalidade de troco, o funcionamento é praticamente a mesma do saque. A única diferença é que, nessa opção, o saque de recursos em papel moeda pode ser feito no momento do pagamento de uma compra no estabelecimento. Portanto, o Pix é contado no valor total compra mais saque. Ainda de acordo com o BC, o limite máximo para as transações de Pix Troco e Pix Saque será de R$ 500 durante o dia. No período noturno, entre as 20h e as 6h da manhã, esse valor sobe para R$ 100. Entretanto, as instituições que vão ofertar esse serviço podem optar por limites menores do que esse, caso elas considerem mais seguros para os clientes. E se você é fã do Tecmundo e quer compor uns com descontos enormes para compras online que você não encontra em nenhum outro lugar, cursos e ainda juntar pontos para trocar por produtos do Tecmundo, seu lugar é no nosso clube de benefícios, o Tecme. Ele custa só R$ 0,99 para testar por 7 dias e depois a mensalidade é só de R$ 5,90. Link para assinar já está aí na descrição. E a empresa de segurança Avast detectou um novo golpe envolvendo dispositivos móveis e serviços de mensagens instantâneas na modalidade SMS. Batizado de Última SMS, o esquema se disfarça de uma promoção e ao conseguir certas permissões do seu celular, faz o usuário assinar um serviço premium de SMS que pode custar caro para a vítima. Ao todo, 151 aplicativos falsos disfarçados de programas comuns foram identificados e já apagados da Google Play Store. Eles foram baixados mais de 10,5 milhões de vezes e se vendem como teclados virtuais, conjuntos de papéis de parede, filtros para câmera, lanternas e outros utilitários. Depois de baixado e instalado, o aplicativo nocivo é capaz de ler algumas informações do aparelho, incluindo o e-mail, para adaptar o idioma do golpe à região do usuário e dar mais credibilidade para o esquema. Nas telas que prometem sorteios e promoções, você precisa colocar alguns dados. É nesse momento que você é levado a assinar um serviço premium de SMS que pode custar até 40 dólares mensais ou 225 reais em conversão direta, sem oferecer de fato alguma vantagem. Depois do cadastro bem sucedido, você se depara com mensagens de erro e tentativas de levar você a fechar o app. Como a cobrança passa pela operadora, ela pode identificar o serviço estranho e avisar as vítimas, mas nem sempre isso acontece. Segundo a Avast, até agora esse golpe não foi visto aqui no Brasil, mas é importante a gente saber do que está rolando para não cair em nada do tipo, não é mesmo? Recentemente, um botão para deixar o microfone do computador mudo foi adicionado à barra de tarefas em uma versão prévia do Windows 11 para o canal de testes DEV. A novidade precisava ser ativada por meio de um clique do mouse e ganhou, neste mês, um atalho pelo teclado com o comando Windows Alt K. A novidade aparece apenas quando o usuário entra em uma videoconferência do Microsoft Teams e fica no canto inferior direito da tela, ao lado das informações de volume e internet. No momento, apenas o Teams possui suporte para a funcionalidade, mas a companhia informou que aplicativos de terceiros, como Discord, WhatsApp ou Teamspeak, por exemplo, poderão adicionar a compatibilidade. Além de mutar o áudio, o ícone informará qual aplicativo está acessando o microfone, mesmo ainda em fase de testes. A Microsoft já afirmou que pretende oferecer o atalho a todos os usuários do sistema no futuro. Meio que na moita, como é o seu estilo, o tracker BitTorrent mais resiliente da galáxia, que é como The Pirate Base autodenomina, já possui 18 anos de existência. Durante esse tempo, o site vem sobrevivendo às tormentas de sucessivas tentativas de desligamento. Invasões de servidores pela polícia sueca e até mesmo a prisão de seus três cofundadores. Chamar o The Pirate Base site de pirataria é meio simplista, sem conhecer o contexto no qual ele foi criado em setembro de 2003. Parte de uma antiga organização pró-cultura chamada Paratbiran, algo como o Biro de Pirataria, o movimento contava com ativistas políticos e hackers que se propunham a desafiar as estruturas políticas morais e de poder. Meio que para comemorar a maioridade do polêmico endereço, o site de notícias sueco M3 resolveu publicar uma matéria na semana passada, reunindo alguns detalhes do julgamento dos três integrantes do provedor de índices de arquivos Torrent. Estiveram frente a frente a advogada da indústria do entretenimento de Hollywood, Monique Whitestead, principal carrasca do Pirate Bay e também o cofundador do site, Peter Sande. Embora atualmente algumas empresas como Spotify e a Netflix reconheçam que o Pirate Bay foi uma fonte de inspiração e competição para seus empreendimentos legais, Whitestead permanece inflexível em relação à pirataria. Embora tenham sido as produtoras de cinema americanas que pagaram pelo meu trabalho, esse trabalho beneficiou todos os autores e detentores de direitos autorais, defendeu Whitestead. Já Peter Sande não concorda com a advogada. Embora não tenha sido o que a equipe do Pirate Bay imaginava no princípio, ele aceita a tese de impulsionamento do Spotify e da Netflix, mas destaca que o sonho da organização anti-copyright era transferir o poder das megaempresas para os artistas individuais. Ainda cumprindo sua sentença de prisão, o ativista garante que o Pirate Bay tem vida própria e não pode ser parado. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 29 de novembro de 72, a Atari apresentou seu primeiro produto, o Pong, que se tornaria o primeiro jogo comercialmente bem-sucedido do mundo. o Pong desencadeou o início da indústria de videogames, com a Atari sendo a líder nas indústrias de jogos eletrônicos e domésticos no início dos anos 80. E chegou ao fim hoje no Tecmundo de segunda-feira. Se você ficou com alguma dúvida, todas as respostas você encontra no primeiro comentário ou na descrição. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar lá no Twitter, pela arroba Felipe Paião. Continuem seguros, sigam as recomendações da OMS. Um abração e até a próxima!